Qua, 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 Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia Juliana, Julieta, Mariana Priscila, Paulinha, Letícia Patrícia, Ana Maria Ó Fernandinha, que delícia Que delícia, vai Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 vem Vem todo mundo, vem Cristiane Vem, 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 vem pra cá Só as novinhas, que delícia, vai, vai, vai Sim, não, 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 não Delícia, 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 delícia Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia, delícia